A CIDADE NO BRASIL Uma distribuição Jardim Uma edição Nova Cultural Thompson, a arte de tecnologia Isabel Queiroz do Vale, Cabeleireiros Lisboa, Porto, Aveiro, Cascais e Monte Choro A natureza deu tudo ao homem para que criasse o futuro Na procura constante da perfeição Insistindo no rigor Redescobrindo o tempo A Tissou oferece-nos agora uma joia da técnica Rockwatch Uma escultura em granito Cada relógio é uma peça única Individual, diferente Dos ovos suiços Rockwatch Uma obra de arte Esculpida na natureza No alvo ser do novo dia amanhece a liberdade Abelite-se na loteria cumulativa do 25 de Abril Taluda 80 mil contos Dia 24 anda à roda Nova Laca Silkins Fixa o seu penteado e cuida do seu cabelo O cabelo fica solto E o seu penteado mantém-se E o seu penteado mantém-se